Olá pessoal, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição no Robson Carvalho ou pode nos achar também através do Robson Cidadão. E chegando em todo o Rio Grande do Norte, no estado de Alagoas, através da Band. Hoje vamos conversar com o diretor de teatro, produtor cultural da Ardume Produções, já está aqui conosco Felipe Fagundes, e com ele vamos falar sobre a mostra Cenas do Nordeste. Seja bem-vindo, Felipe, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, pelo convite e pelo espaço para que a gente possa divulgar esse evento que está para acontecer já semana que vem. Muito bem. O que é o evento Cenas do Nordeste? Bom, Robson e demais, Cenas do Nordeste é uma mostra de artes cênicas que vai acontecer online. A gente se inspirou num outro evento que aconteceu no início desse ano, que foi o Pan Norte, para a Potência das Artes do Norte, que era um evento também que mostrava um pouco da produção cênica dos artistas da região norte. Então, baseado nisso, eu e a minha companheira decidimos pensar um evento que fosse parecido com esse e que abrisse espaço para os artistas nordestinos mostrarem os seus trabalhos. Muito bem. Qual o nome da sua companheira? Heloísa Souza. Heloísa? Merece os parabéns também, né, Heloísa? Muito bem. E eu gostaria que você pudesse explicar para a gente como é que funciona esse projeto. Ele é composto de quê? É teatro? É música? É dança? É tudo junto? O que é que nós encontramos? É basicamente a produção de artes cênicas. Então, vai ter espetáculos de teatro, de dança e de performance dos artistas dos nove estados da região nordeste. A gente procurou pegar artistas de cada um dos estados para compor a programação. Então, vai ser basicamente só teatro, dança e performance envolvidos nesse evento. E quantos artistas e profissionais estão envolvidos? Isso individualmente, o total que você tem de pessoas, e em quantos grupos? Então, na equipe de produção do evento, nós temos oito artistas envolvidos nas diferentes áreas. Vamos ter dois artistas para mediação de debates que vão acontecer pós-espetáculos. E a gente tem uma design e tem os outros artistas pensando nas outras esferas do evento. Na programação, nós temos 19 trabalhos, sendo seis trabalhos do Rio Grande do Norte e 13 espalhados pelos outros estados. A gente procurou pegar trabalhos de artistas que ainda não têm uma projeção muito grande para fora da região nordeste, para que essas pessoas pudessem transcender o território da região e para que outras pessoas de outros estados pudessem conhecer, já que a virtualidade, a internet, ela permite essa diminuição das barreiras estaduais, municipais, porque a gente aproxima um pouco mais, a gente alcança mais. Perfeito. Felipe, e quando a gente pensa nessas apresentações, vai ter dança, vai ter peça de teatro, vai ter uma série de coisas, como você falou, como é que as pessoas podem fazer para assistir? A gente vai... a gente está vendendo os ingressos pela plataforma do Simpla, e aí quando a pessoa compra o ingresso na plataforma do Simpla, a gente recebe o e-mail dessa pessoa que comprou o ingresso. Então, digamos, se você, Robson, comprasse o ingresso. Então, a gente receberia o seu e-mail, como tendo comprado o ingresso, e aí, a partir do seu e-mail, a gente vai mandar o link da transmissão desse espetáculo. Então, sempre com mais ou menos 24 horas de antecedência, a gente vai mandar um e-mail para essa pessoa, que no caso seria você, com o link da exibição daquele espetáculo. E aí, na hora da exibição, você acessa o link, que vai direcionar a pessoa para o Zoom, e aí lá vai acontecer a exibição do espetáculo. É como se fosse uma live, do ponto de vista da organização, mas só com a live fechada, que não é qualquer pessoa que vai acessar, quem adquiriu o ingresso, até para valorizar os profissionais e o trabalho, vai ter, pelo seu e-mail, acesso a assistir todas as apresentações. E ele adquirir, no caso, se você adquirir só um ingresso, você vai assistir aquela uma apresentação, entendeu? Sim. Mas a gente tem faixas de ingresso que dão acesso a coisas diferentes. A gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso. Agora, antes, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os espetáculos. Se puder citar nomes de alguns profissionais, de alguns artistas, nomes de espetáculos e temas que serão abordados, vamos entrar um pouco mais nessa área. Tá. Então, como eu falei, a gente vai ter 19 espetáculos. A gente vai ter, por exemplo, do Piauí, a gente vai ter um espetáculo de um coreógrafo chamado Marcelo Evelin, que é um coreógrafo que acabou ganhando uma repercussão também a nível internacional, mas que topou fazer parte do nosso trabalho. Ele trabalha muito com dança contemporânea, com uma exploração de um corpo um pouco mais diferenciado, digamos assim. Esse trabalho, inclusive, é um trabalho que ele fez em parceria com artistas de outros países também, mas é um trabalho que estreou primeiro lá no Terezinha. Então, essa foi uma preocupação da gente, de pegar trabalhos que, por mais que tivessem sido feitos em parceria com outros países, mas que tivessem estreado na região Nordeste, para manter essa característica. A gente vai ter também, da Bahia, por exemplo, um espetáculo chamado Quase Ilhas, que é uma construção de um espaço, eles constroem quatro, três salas, e o espetáculo é todo dividido nessas salas, e é falado na língua indígena também, sabe? Então, tem uma pluralidade, a gente procurou ter uma pluralidade de linguagens e de experimentações, não manter só numa coisa. Ao mesmo tempo que vai ter, por exemplo, espetáculos que a gente pegou da Trapiá, que é de uma companhia de Caicó, no Rio Grande do Norte, que já tem uma outra linguagem, que é uma linguagem mais para o teatro popular, sabe? Então, a gente procurou, que é o Chico Gerará, que é o nome do espetáculo. A gente procurou balancear isso, então, ter espetáculos mais contemporâneos, mas também ter espetáculos populares. A gente vai ter, por exemplo, nos finais de semana da mostra, a gente vai ter uma matinê, que é mais destinada para o público infantil e juvenil, então, vão ter três trabalhos mais infantis. Você citou, Felipe, por exemplo, o exemplo de uma apresentação que vem do Piauí, outra apresentação do Rio Grande do Norte, lá de Caicó, outra apresentação, você falou, o outro estado foi da Bahia. Isso. E cita, por exemplo, outros exemplos de apresentação de outros estados do Nordeste. Tá. Então, a gente vai ter uma performance do Maranhão. Deixa eu só pegar aqui o nome, se eu acho que... Uma performance do Maranhão. É muita coisa. Qual será essa... É, que chama Anseis, que é de uma performance chamada Tieta Macau. A gente vai pegar um... Tem um trabalho de Pernambuco, que chama Por Onde Andam os Portos, de uma diretora transexual chamada Kildri Yara. Então, a gente vai ter uma série de trabalhos bem diferentes uns dos outros. A gente tem, na Paraíba, a gente vai ter o coletivo Alpenim, que é um coletivo já bem grande, assim, na Paraíba. Qual o nome do coletivo na Paraíba? Coletivo Alpenim. Alpenim, aquele doce. É, exato. Coletivo Alpenim, com memórias de um cão, baseado num texto do Machado de Assis. Vamos falar também de Alagoas. Temos alguma produção que vem lá de Alagoas? Temos duas produções de Alagoas. A gente tem Negreiros, da Companhia La Casa, e os que vêm de longe, do Teatro da Poesia. Na Paraíba também a gente tem um... Soraya Queimada, Filha da Violência, do Desacerto Coletivo. Sergipe, a gente tem dois trabalhos de Sergipe. É o Respire e Manifesta, do Grupo Caixa Cênica. E piedade ao seu dispor, da Dicuri Produções. Então, assim, a gente está pegando... De todos os estados. Tem do Ceará também. Os melhor. Do Ceará, o que é que nós temos de apresentação do Ceará nessa mostra que chama-se Cenas do Nordeste? Para você que está nos acompanhando. Do Ceará, nós temos... Filipe Fagundes, que é diretor do teatro, do Produtor Cultural. A gente está explicando aqui que apresentações nós teremos, pela internet, inclusive, como é que você pode participar, de cada estado do Nordeste. Agora vamos falar sobre o estado do Ceará, o que é que vem de lá, de apresentações culturais. Do Ceará, a gente vai ter um infantil, que é o senhor ventilador do Grupo Bagaceira. Então, a gente também procurou pegar, assim, estados que talvez não tenham tanta projeção, por exemplo, com o Ceará, Pernambuco. A gente pegou trabalhos mais pontuais. Em estados com menor projeção, a gente pegou um pouco mais de trabalho para poder também dar uma visibilidade maior. E do Rio Grande do Norte, a gente vai ter outros, além da Trapiá. A gente tem a tragédia mais insignificante do mundo, do Teatro das Cabras. A gente tem Instruções para Abraçar o Ar, do Diogo Spinelli. O Provisório, de um grupo que está começando agora, chamado Interferências. Sal, Menino Mar, do grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. E um espetáculo chamado Lá do Interior, de um grupo ou de casa ou de fora, que é um grupo que surgiu em Natal, mas que se apresenta muito pelas cidades do interior do Rio Grande do Norte. Muito bacana. Felipe, vamos agora detalhar como é que as pessoas podem fazer para assistir o espetáculo. E eu queria saber também o seguinte, qual o tempo e duração média de cada espetáculo desse, de cada apresentação cultural dessa, seja na dança, seja no teatro, nas artes cênicas de modo geral? Então, no geral, em média, cada espetáculo dura uma hora, mais ou menos. Acho que desses espetáculos agora, só um que vai durar um pouco mais de uma hora, vai durar acho que uma hora e meia. Mas é o teto, a gente botou o teto de ser uma hora e meia de apresentação. O máximo. E como é que as pessoas podem fazer, então, vamos repetir, para se inscrever, assistir, participar, e valorizar também, comprando ingresso, valorizar o trabalho dos profissionais profissionais que estarão se apresentando nessa mostra Cenas do Nordeste? Então, no caso, ela vai acessar o site do Simpla, Simpla, S-I-S-Y-M-P-L-A-P-O-M-P-O-B-R. Lá você vai ter a parte de busca, aí você bota Cenas do Nordeste, vai aparecer o nosso evento. Cenas do Nordeste, exato. E aí vai ter várias opções de ingresso lá. A gente tem, cada espetáculo, ele pode ser adquirido de forma individual ao valor de R$10,00. Esse valor, é importante dizer que esse valor, ele não, a gente é que está arcando com as taxas de administração do Simpla, então, é R$10,00 que a pessoa vai pagar mesmo, não vai ter taxa a mais para ela pagar. A gente tem três combos, que a pessoa pode adquirir. A gente tem um combo mínimo, que você paga três ingressos e ganha um quarto. Então, você escolheria quatro espetáculos para assistir. A gente tem um combo parcial, onde você compra oito ingressos e leva dez. E a gente tem um combo total, que você compra dezesseis ingressos e leva a programação inteira. E são quantos? Dezenove. Dezenove. Muito bem. Então, você pode assistir, pode participar, pode contribuir, contribuir, colaborar com o trabalho dos profissionais, valorizando, que nós temos que valorizar a nossa cultura, sobretudo nordestina, de valores que vão desde R$10,00 até R$100,00. Não é isso? Onde você compra... R$160,00. R$160,00. Você compra o combo geral e assiste também o espetáculo inteiro. E aí, vamos detalhar para o pessoal o período, as datas dessas apresentações e a média dos horários onde nós teremos essas participações. Antes de falar disso, eu queria só falar que após cada espetáculo a gente vai fazer um bate-papo com os artistas, então o público é convidado também a participar e a trocar com esses artistas. E a da renda que a gente for arrecadando, 70% do valor arrecadado ele é repassado, ele vai ser dividido entre os artistas que compõem a programação e 30% vai ser dividido entre os artistas que fazem parte da equipe de produção. Então tem essa questão da valorização do artista nordestino. Em termos de programação, a gente tem espetáculos de segunda a sexta, às 17 horas e às 21 horas. E nos sábados e domingos a gente vai ter às 10 da manhã, 17 horas e 21 horas. De que dia a que dia de julho? A programação começa de 17 de julho e se encerra dia 24 de julho. Ela começa numa sexta e termina num sábado. De 17 a 24 de julho. Muito bem. Bom, você gostaria de complementar com mais alguma informação que você considera importante. Pode agradecer também eventuais patrocinadores que você tenha, porque eu acredito que tem que ser realmente valorizado pelo sentido que eles dão para a cultura, sobretudo a nossa cultura nordestina e aos nossos artistas e profissionais. Então, o evento está acontecendo sem nenhum patrocínio. Ele está acontecendo na garra dessa galera que está se reunindo para fazer essa equipe de produção acontecer e da disponibilidade dos artistas que puderam compartilhar suas obras com a gente. para que esse evento aconteça. Mas se alguém estiver assistindo e se interessar em patrocinar, pode. Pode. É só entrar em contato com a Ardume Produções ou com o Cenas do Nordeste no Instagram e a gente conversa sobre isso. Ardume Produções Ardume Não é Cardume é Ardume Ardume Produções no caso no Instagram Ardume Produções no Instagram ou Cenas do Nordeste Isso Ou Cenas do Nordeste no Instagram também, né? Também, é. Vale lembrar também que se você não quiser digitar o site do Simpla no Google pelas bios dos Instagrams da Ardume e dos Cenas do Nordeste você consegue acessar o Simpla também e já leva direto para a página do Cenas, inclusive. Então, tem essa facilidade aí se você quiser ir pelo Instagram também já vai direto pelo Simpla já vai direto para o Simpla Muito bem. Você gostaria de complementar com mais alguma informação, Felipe? Não, gostaria de agradecer a Robson pelo espaço Eu acho que é super importante a gente ter acesso a esses espaços de comunicação porque é isso que faz com que as redes se fortaleçam Então, agradeço muito pelo seu espaço e gostaria de convidar as pessoas a compartilharem esses trabalhos com a gente e a poder acessarem a produções que muitas vezes a gente não tem nem conhecimento que elas existem Então, venham com a gente para o Cenas do Nordeste que vai ser muito legal Sem dúvida Ali você vai encontrar novas revelações que muita gente às vezes só dá atenção só dá o cabimento como diz aqui no Nordeste depois que vira famoso que vira um ator Exato Mas é bom você conhecer os artistas profissionais tanto aqueles que estão dando os seus primeiros passos como aqueles que são grandes profissionais mas ainda não tiveram a oportunidade de vir a público a um público maior mostrar o seu trabalho Então, eu que lhe agradeço Felipe Fagundes você a sua companheira o nome dela é? Heloísa Heloísa um abraço Heloísa para você também parabéns pela iniciativa do casal e realmente valoriza a nossa cultura nordestina e desejo sucesso a todos vocês Obrigado Raul, se me permite só uma parte Sim Eu queria só falar o nome das pessoas que fazem parte da produção que estão com a gente Então, além de mim Felipe Fagundes Heloísa Souza a gente tem o Franco Fonseca o Diogo Spinelli a Gabriela Pacheco que fez o design Pablo Vieira e o Euler Lopes que é o nosso parceiro de Sergipe e o Tazio Igor Então, essas pessoas é que estão fazendo com que esse evento aconteça com tudo que está acontecendo agora Maravilha Muito obrigado pela sua participação e parabéns pela iniciativa Obrigado Robson Quero agradecer a participação do senador Randolph Rodrigues da Rede Sustentabilidade do nosso Espaço Cidadão Seja sempre bem-vindo senador Eu que agradeço Robson é uma satisfação enorme falar com você e falar para o meu querido Nordeste Obrigado Obrigado Obrigado.